Olá, eu sou a Aline e eu vou te mostrar de pertinho tudo sobre o Conjunto Chicago. Olha quanta praticidade ele tem para te oferecer! Começando pelo rack, que tem rodízios que lhe permite total mobilidade. Gente, isso é tudo de bom na hora da limpeza, não é mesmo? Além disso, ele tem duas portas de correr, prateleiras e todas suas divisões são perfeitas para acomodar eletrônicos e objetos decorativos. O Conjunto Chicago é realmente um charme! O painel tem luminárias de LED e prateleiras de vidro que valorizam muito sua decoração e o passa-fios que é para deixar tudo bem organizado. Ah, não posso esquecer de falar que ele suporta uma TV de até 60 polegadas. Ideal para quem adora a tecnologia. E para finalizar, você pode ter a confiança de um acabamento impecável garantido pela maior indústria de móveis para a sala do Brasil. Olha só que lindo! Conjunto Chicago da Linea Brasil. Confessa, ele não é perfeito!